Corrido! São José! São José! E existe um bidónio Tamanhas fresquinhas, tamanhas caveiras A sua força em casa, grande São José Estender a sua mão humana Para ajudar a realizar Aquilo que os moradores de uma cidade pequena Necessitam e precisam Saúde o prefeito São José dos Campos Que aqui veio Vencendo a tudo até a sua parte A própria saúde Para realizar nesta pequena cidade Aquilo que ele desejou realizar Na cidade que lhe foi cometida Na cidade que lhe foi entregue Na cidade que lhe foi determinada Para realizar Meus amigos Amigos de São José dos Campos Amigos de Eugênio de Melo Todos nós Pensai bem Que este dia é um dia com uma marca indelével Pensai bem Que isso está realizado por esforços exaustivos Do nosso amigo Geraldo Esse subprefeito Que vencendo a tudo Inclusive as críticas Pode-vos dar água Pode-vos dar um jardim Pode-vos dar esta iluminação que verei Amigos Amigos Pensai bem Os homens não devem ser feras As feras vivem no mato E se tudo que realizamos aqui hoje nesta data Foi aquilo que foi realizado pelo coração Pelo bom coração dos homens Pelo coração dos homens Pelo coração dos homens que sentiam que deviam trabalhar para a coletividade Portanto, levantai as vossas mãos Pensai em São Paulo Pensai em São José dos Campos Pensai em São Rio de Melo E pensai no Brasil Eu vos convido a levantar as suas mãos E aplaudir a Estrela do Sul Do Cruzeiro do Sul A nossa terra, a nossa pátria Onde comemos e vivemos Onde realizamos os nossos sonhos Olha, homens aqui de hoje em de belo Levantai as baixas mãos E fazei uma salva de palmas ao Brasil E assim, ouvintes, tivemos a oração Do senhor Machado Florenci Em nome do ilustre homem público Doutor Preste Maia Falando uma das emissoras populares brasileiras Por sua estação Rádio Clube São José dos Campos Da frequência de 780 quilociclos Diretamente do distrito de Eugênio de Melo Quando se inauguram vários melhoramentos públicos E neste momento Vem ao nosso microfone Vem ao senhor Uriel de Carvalho Ex-soldado de 1932 Queridos patrícios Queridas patrícias Uma palavra de saudade E uma palavra de alegria Uma palavra de saudade Porque há 24 anos Eu pernotei Nesta terra generosa Numa luta tremenda Pela lei E pela grandeza do Brasil Com um íncrito Soldado de 1932 Paulo de Faria Que o senhor já o chamou A grande glória Da eternidade E aqui em Eugênio de Melo Nós tivemos Uma noite acolhedora e feliz Porque a alma de Eugênio de Melo É a alma grandiosa Deste Brasil Que se disposta para um futuro radioso Acabais de ouvir A palavra autorizada De um dos maiores pensadores Escritores Desta grande terra Machado Florence Que fala em nome De uma das maiores glórias De São Paulo de Piratininga Este íncrito Este impoluto Este grande homem público Que passou por todo o tremedal Da ditadura Um nome grandioso Que é Prece Maia Acabais de ouvir A palavra humilde Mais sincera E generosa Do vosso prefeito De Eugênio de Melo O senhor Geraldo Um homem de sentimentos puros De coração grandioso De alma consagrada Ao bem de vós todos Acabais de sentir aqui Acabais de sentir aqui Através desses dias Tenebrosos que nós vivemos A força Da vontade Da energia Da sinceridade E da grandeza De um grande coração Como é deste grande prefeito De São José dos Campos Hermano Ferreira Veloso Homem de raça Homem de raça Lutei ao seu lado Nas trincheiras de 32 Ao lado do seu irmão Celso Ferreira Veloso General Desse glorioso Exército brasileiro Lutei em Pinheiros Lutei em Queluz Lutei No Rio das Almas Lutei por São Paulo Lutei pela Constituição Lutei por 32 Lutei por São Paulo Lutei pelo Brasil Como vós Meus queridos E humildes amigos Dessa grande terra Que é o Brasil Como vós Eugênio de Melo Vós que lutais Para essa grande terra Essa terra maravilhosa Que é o Brasil Que jamais será Ouvida Que jamais será Conspurgada Porque ela crescerá Para seus destinos Incomensuráveis Seus grandes destinos Porque é como vós fazeis Pela grandeza do Brasil Com a vossa Pobre e humilde Aguazinha Nesse jardim maravilhoso Como vós fazeis Com essa pequenina luz Que há de abrir Horizontes Incomensuráveis Para essa terra Que há de ser A maior terra do mundo Porque os homens Pequenos Que hoje Dirigem Essa nação Eles vão de passar Mas o Brasil É maior do que todos eles O Brasil Há de crescer O Brasil Há de prosperar O Brasil Há de ser uma nação Tão grande Que nossos filhos E nossos héteros Hão de dizer Eu sou brasileiro Com orgulho Com santidade Porque em Eugênio de Merno Nessa humilde terra Nós construímos A grandeza do Brasil Nós construímos A grandeza Dessa parte Incomensurável Em que os homens São pequenos Mas a parte É imensa E nós devemos Fazer a felicidade Da nossa parte De São Paulo De Piratininga Do Brasil Dessa grande terra Que Deus Nosso Senhor Nos entregou Aos nossos corações E as nossas almas Para fazê-la grande Maravilhosa Como era a terra E precisa ser Assim Senhores ouvintes Tivemos a palavra Do senhor Urial de Carvalho Ex-combatente De 1932 Nessas solenidades Que marcam A inauguração De melhoramentos públicos Em Eugênio de Mello Fala neste momento O vereador A Câmara Municipal De São José dos Campos Oswaldo Martins Toledo Moradores De Eugênio de Mello Ao receber o convite Para assistir As inaugurações Desta tarde Marcava Um compromisso Com o mesmo De voltar A esta mesma praça Onde Em recentes Campanhas Eleitorais Tinha palestrado Mais de uma vez Com um Lude povo De Eugênio de Mello Com essas mulheres Trabalhadoras Com essas mulheres Que organizam A família De Eugênio de Mello E também Com estes homens De mãos carejadas Homens Que no amanhecer Enfrentam o arado Enfrentam a terra Labutando pelo pão De cada dia E principalmente Labutando por melhores dias Para a nossa gente Pois bem Ao receber aquele convite Meu coração Se encheu de alegria Porque eu Iria Tinha certeza De vir encontrar Em Eugênio de Mello Este povo Alegre e satisfeito Por ver Transformado em realidade Uma velha aspiração Um velho desejo Uma velha necessidade Não sei se me alegro Mais em falar Como vereador Como aquele que tem compromissos Assumidos Perante todos vocês Ou se como médico Que é a profissão que exerço Como vereador Tenho o prazer de assistir A inauguração Da rede de água No distrito de Eugênio de Mello Mas como médico Enche meu coração De alegria Saber Que essa rede de água Constituirá Será motivo De satisfação Também Porque irá contribuir Com uma grande parcela Para melhorar O sofrimento do povo Pois Já disse mais de uma vez Nessa praça Que o problema de água Constitui Em qualquer distrito Constitui Em qualquer cidade Um dos problemas fundamentais Um dos problemas Mais importantes E que devem ser Imediatamente atacados Nesta noite Nós temos o prazer De inaugurar A rede de água E temos o prazer De saber Que morrerão Menos crianças Que a saúde Deste povo Estará em parte Defendida Mas Como vereador Temos o prazer De nesta noite Ver o povo De Eugênio de Mello Junto O povo De Eugênio de Mello Que já gritou Bem alto Das suas necessidades E nesta noite Tivemos o prazer De ouvir O senhor Geraldo Fernandes Subprefeito Que falou Da sua alegria Pelas realizações Mas falou também De outras necessidades De Eugênio de Mello Falou do cemitério E falou do posto policial Há muito tempo Como candidato Tomei conhecimento Dessas necessidades E para tiranete Tenha o povo De Eugênio de Mello A certeza De que será Resolvido Problema A problema Dia a dia Porque grande O peroso É este povo Mas É uma segunda vez Devo dizer Que se a rede de água É importante Para o distrito Não menos importante É o jardim Cede Ponto de reunião Do lazer da família Ponto de reunião Daqueles Que vêm Na praça a praça No tete a tete Trazer Um pouco de solidariedade Que deve existir Entre os moradores De um lugar Solidariedade Firmada naquela união Fraternal do dia a dia União fraternal Do noite a noite É um prazer Para os olhos É a existência Desta praça E maior para mim Vereador Por São José dos Campos É ver na alegria Do povo O sentimento De grandeza De Eugênio de Mello De todo o distrito Deste distrito Do município De São José dos Campos E de todo o estado De São Paulo Portanto Nesta noite Nós temos aqui Uma prova cabal Uma demonstração Do que pode fazer Um legislativo Uma Câmara Consiga dos seus deveres Proporcionando ao executivo Os meios necessários Para que as necessidades Do povo Não sejam Possegadas Para que aquelas necessidades Sejam transformadas Em realidade Como aqui Nesta tarde Temos oportunidade De inaugurar Portanto As minhas Congratulações Ao distrito De Eugênio de Mello A este povo Operoso E ao executivo Que soube Traduzir O sentimento De toda uma Câmara E o sentimento Deste vereador Assim Ouvintes Nessas solenidades Que assinalam A inauguração E melhoramentos No distrito De Eugênio de Mello Falou o vereador A Câmara Municipal De São José dos Campos Senhor Oswaldo Martins Sonedo Rádio Clube São José dos Campos Falando na frequência De 780 Quilo-sículos E neste momento Vem ao nosso microfone O deputado Aliás O vereador Pelo Partido Socialista Brasileiro José Marcondes Pereira Povo de Eugênio de Mello Não é a primeira vez Que venho a este Distrito Num contato Com vocês Talvez muitos Dos senhores Que aqui se acham Presentes Não tenham Ainda ouvido Falar Ou Conhecido Este vereador A Câmara Municipal De São José dos Campos Pertenço Ao Partido Socialista Brasileiro Que no momento Integra A situação Política Do município A situação Daqueles Vereadores Que dão Cobertura A administração Do prefeito Almano Ferreira Veloso Em São José dos Campos E isto Senhores Nós falamos Com satisfação Porque É através Dessa cobertura Que nós Temos podido Amparar Os anseios De toda a população De São José dos Campos Atendendo aos reclamos De todos os recantos Da nossa cidade E nesta noite Ao sentir No semblante De cada um O entusiasmo E alegria Que vai nos Vossos corações É também A minha satisfação A minha satisfação Porque também Está aqui A minha contribuição Juntamente Com o prefeito Que realiza Isto Para Eugênio De Melo Juntamente Com esse subprefeito Que na sua humildade Nas palavras Sinceras Disse muito bem Do sentimento Do seu povo E nós Vereadores De São José dos Campos Podemos afirmar Desta tribuna Que nós não faltaremos Aos compromissos Que assumimos Nós estaremos Presentes E traremos Para Eugênio de Melo Não só Esses melhoramentos Todos aqueles Que os senhores Aspiram Porque São José dos Campos É uma das cidades Que mais cresce Neste Vale do Paraíba E nós temos Necessidade De acompanharmos A esse desenvolvimento Nós estaremos Vigilantes A todos os reclamos Do povo De nossa cidade Estejam Certos Disso Os vereadores Não faltarão Os seus compromissos Estejam Certo O povo De Eugênio De Melo Que vocês Terão os outros Melhoramentos Porque nós Porque nós daremos Cobertura A esse prefeito Que realiza Por São José dos Campos Uma administração Dinâmica Para que São José dos Campos Seja colocada No lugar Que lhe está reservada Nesta noite Eu me congratulo Com o povo Nas realizações Eugênio Eugênio de Melo Senhor Geraldo Fernandes da Silva Venha o nosso microfone O vereador A Câmara Municipal Pela bancada Do partido Social progressista Senhor Jamil Mátaro De Oliveira São José dos Campos Antigamente